Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre as novas moedas de experiência que foram adicionadas no mapa nessa semana. Bom, hoje é sábado, então na quinta-feira começou a quinta semana dessa temporada e todas essas 11 moedas de experiência foram colocadas no mapa. Como dá para ver na tela, 5 moedas azuis, 4 moedas verdes e 2 moedas roxas. Então, se você está afim de upar ainda mais o seu nível nessa temporada, com certeza essas novas moedas de experiência vão te ajudar bastante. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre mudanças que ocorreram no mapa hoje de manhã. Como eu acabei de falar, as semanas no Fortnite sempre começam na quinta-feira e é no sábado que ocorrem as mudanças no mapa. E, meus amigos, hoje o mapa mudou demais. Como dá para ver na tela, boa parte da água do mapa já evaporou, já está praticamente como era o mapa na antiga temporada. Claro que tem aquela parte nova ali da plataforma Pencil, da Fortilha, que ali são novos locais lançados nessa temporada, mas dá para dizer que agora o mapa já voltou como era antigamente. Por exemplo, agora, como dá para ver na tela, o Penhasco Praiano já voltou por completo no mapa. No começo dessa temporada, o Penhasco Praiano estava totalmente submerso, então, se você gostava muito desse local do mapa, fique ligado que agora você já pode explorar ele sem problema nenhum, não tem mais água aí nessa cidade. Outro local que voltou 100% ao normal, vou dizer assim, foi o Parque Agradável. Todo mundo está ligado que a cidade, desde o início dessa temporada, estava cheia de água, com aquelas estruturas de boias e tudo mais, e agora a cidade já voltou como era antigamente, não tem mais água nessa área do mapa também. E uma parada importante que apareceu hoje no mapa também, é uma parte do Bosque Choroso. Esse local foi adicionado no mapa no lançamento do capítulo 2, mas logo no início dessa temporada, esse local também foi completamente dominado pela água, mas hoje, como dá pra ver, já está aparecendo uma parte do Bosque Choroso. Já está aparecendo a parte de cima da cabana principal do local, então, se você gostava muito do Bosque Choroso, fique ligado pelo jeito local, vai voltar por completo no mapa até o final dessa temporada também. Ainda não sabemos quando que o Bosque Choroso vai voltar definitivamente no mapa, mas pelo jeito que a água do mapa está evaporando rapidamente, eu acredito que até a próxima semana o Bosque Choroso já vai voltar no mapa por completo. E só pra encerrar aqui o assunto de mudanças no mapa, hoje, como acabei de mostrar pra vocês, ocorreram várias mudanças no mapa, mas ainda o local do Aquaman não foi lançado no jogo. Como todo mundo sabe, a cidade de Atlântida, que é a cidade do Aquaman, vai ser lançada no mapa nessa temporada, de acordo com vazamentos, vai ser um local bem grande, que vai aparecer lá perto do farol, lá perto do tubarão. Só que hoje ocorreram várias mudanças, e o Aquaman, como todo mundo sabe, foi lançado nessa quinta-feira, na quinta semana dessa temporada, mas a cidade dele ainda não apareceu no mapa. Então eu acredito que a cidade de Atlântida vai aparecer no mapa somente na próxima semana, beleza? E, manos, olhem só, vale lembrar vocês também que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados na loja. Então eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram vazados, mas até o momento não foram lançados no jogo, né? Quem sabe hoje à noite alguns deles vão ser lançados na loja. E lembrando, se você quiser comprar qualquer item na loja me apoiando, eu ia ficar muito feliz mesmo se você colocasse o meu nick BKS Vagabes na opção Apoie o Criador da Loja, mas só se você quiser mesmo, né? Você pode apoiar qualquer outro criador que você goste bastante, o que importa mesmo é apoiar, afinal não custa nada para você, e com certeza você ajuda demais algum criador de conteúdo. E galera, recentemente eu mostrei no canal para vocês que foi encontrado nos arquivos do jogo dois itens gratuitos que vão ser recompensas para quem assistir as finais do Fortnite Champion Series dessa temporada. Eu comentei, né, que foi encontrado esse spray e também o emoji aí do Fortnite Champion Series. Mas nessa última semana, a Epic Games colocou uma matéria lá no site deles, né, comentando sobre esse assunto, e na verdade, vão ser três recompensas gratuitas. Além desses dois itens que eu acabei de mostrar, vai ter também uma mochila, né, completamente grátis, que é essa mochila aí da tela, que eu sinceramente achei bem bacana até. Olhem só o que eles colocaram nessa matéria aqui. Programação da transmissão e tweet drops do FNCS Capítulo 2 Temporada 3. Olá fãs do Fortnite Champion Series. As transmissões do Fortnite Champion Series voltam no dia 1 de agosto de 2020, às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Das classificatórias às finais, acompanhe as transmissões ao vivo das regiões Europa e a Mercado Norte-Leste na Twitch, no YouTube, ou aproveite uma experiência aprimorada em watchfortnite.com com tabelas de lideranças do FNCS atualizadas ao vivo. As transmissões do FNCS apresentarão cobertura ao vivo das classificatórias durante dois fins de semana, 1 e 2 de agosto e 8 e 9 de agosto. E as finais vão ao ar do dia 14 ao dia 16 de agosto. A programação é a mesma para todos os dias. Programação do FNCS horário de Brasília. 2 horas da tarde, início da transmissão. 2 horas e 15, cobertura ao vivo Europa. 5 horas e meia da tarde, intervalo. 6 horas e 15, cobertura ao vivo, América do Norte-Leste. E 9 horas e meia da noite, previsão de fim. FNCS tweet drops, que no caso, são as recompensas gratuitas para quem acompanhar o Fortnite Champion Series. espectadores da Twitch poderão obter itens Fortnite com a temática do FNCS, incluindo um spray, um emoji e um acessório para as costas. Observação, certifique-se de que sua conta Epic Games já está vinculada à conta da Twitch e que você está assistindo a um canal com drops habilitados. Então, basicamente, é só você vincular sua conta da Twitch com sua conta da Epic Games, que é muito simples, e você acompanhar as transmissões do FNCS dessa temporada lá no canal oficial do Fortnite na Twitch, que você consegue na conta esses três itens grátis. Um spray, um emoji e também a mochila. E como eu acabei de falar, lembrando que a primeira transmissão do FNCS vai acontecer no dia 1 e no dia 2 de agosto. Então, nesses dias, você já vai poder acompanhar na Twitch, conseguindo a conta esses três itens gratuitos, ok? Mas é claro, quando chegar mais perto dessa data, eu vou avisar vocês aqui no canal de qualquer forma para todo mundo ficar ligado nesses novos itens gratuitos que vão ser recompensas do torneio oficial dessa temporada no jogo. E no vídeo de ontem, eu comentei aqui sobre o novo evento que começou no jogo chamado Batalhas da Comunidade, que está dividido em 30 times diferentes de criadores de conteúdo e cada time tem a sua pontuação baseada em tarefas dentro do game. Cada time vai ter que completar e os três times que mais pontuarem no final do evento, todos os participantes de tais times vão conseguir ver bugs de graça na conta. Mas uma parada que tem muita gente comentando é que desde quando o evento começou ontem à tarde no game, tem um erro na tabela de liderança. Mas fiquem sabendo que a Epic Games já está ciente disso se trata de um bug. Olhem só o que eles comentaram no Twitter. Estamos investigando um problema com a tabela de liderança no site das Batalhas da Comunidade. Esse é um erro apenas visual que não afeta em nada o seu progresso e os pontos da equipe. E a tabela será atualizada em breve. Então, se você percebeu que lá no site está errada a sua pontuação, a pontuação do seu time, fique sabendo que na verdade apenas um bug visual em breve vai ser corrigido. E logo em seguida eles comentam sobre as tarefas que cada time vai ter que fazer. Olhem só, entre no jogo e lidera a sua equipe para a vitória. As tarefas em andamento válidas no modo solo duplo e esquadrão são um minuto jogado igual a um ponto, uma eliminação 20 pontos e vitória royale 100 pontos. Tarefas diárias jogue 3 partidas no modo solo igual a 1000 pontos. Então, essas aqui são as tarefas para a galera conseguir pontos e conseguir mais pontos para o time quem sabe ficar no top 3 do evento e conseguir na conta na VBucks totalmente de graça. Então, se você está com tempo livre ajude seu time a conseguir mais pontos. Lembrando que não vale você jogar o modo equipe tumulto porque seria muito apelão. Vale somente os pontos no modo solo dupla e esquadrão, beleza? E aproveitando aqui já que agora há pouco eu falei sobre bug, uma coisa que tem muita gente me mandando mensagens ultimamente também é sobre um bug de experiência. Muitas pessoas estão relatando que quando entram na partida estão upando os níveis e quando volta para o lobby a pessoa volta para o nível que estava antes da partida, tá ligado? E olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter também a respeito desse bug. Sabemos de um problema que pode exibir barra de experiência incorretamente na partida e isso pode fazer com que os jogadores pareçam subir de nível durante a partida quando na verdade isso não aconteceu. Nesses casos, por favor, verifique o progresso correto de nível no lobby e logo depois eles escreveram esse problema está programado para ser resolvido em uma atualização futura no jogo. Então se você está sofrendo com esse bug da barra de experiência fique sabendo que no futuro o bug vai ser corrigido, ok? E por fim, goerizar o último assunto que eu separei hoje é um vídeo postado lá no Twitter pelo usuário chamado Faze Martos que ele mostra uma jogada muito inteligente que ele fez aí durante uma partida do modo arena utilizando o jump mais a granada de engodo. Como deu pra ver é uma jogada muito inteligente e muito fácil também de você fazer durante as partidas. Bom, primeiramente você tapa o seu jump coloca uma parede na frente para o seu oponente não enxergar que no caso não é você que está voando e quando você tapa o jump você joga a granada de engodo em cima do jump e quem sai voando vai ser o seu clone ou seja, seus oponentes vão pensar que é você que vai estar voando e vão começar a atirar em você no ar, tá ligado? Então você aproveita a distração dos oponentes e mata eles de uma forma muito mais fácil como deu pra ver no vídeo uma jogada que eu achei muito bacana mesmo de ser mostrado aqui no vídeo quem sabe você pode fazer nas partidas e sendo bem sincero eu acho que ela pode funcionar muito bem também em partidas competitivas mas então é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você achou das mudanças no mapa que ocorreram hoje como deu pra notar boa parte da água já evaporou desde o início dessa temporada e se você gostar muito do bosque choroso fique ligado que pelo jeito local vai voltar por completo no mapa até o final dessa temporada também e se você gostou do vídeo deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar sabendo aí das recompensas gratuitas pra quem acompanhar as finais do Fortnite Champions Series nessa temporada assim todo mundo consegue na conta 3 itens totalmente de graça então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui